Fala, galera! Provavelmente vocês já ouviram muito falar sobre hábito. Ah, para o que é um hábito eu preciso de 21 dias. Será? Bom, eu sou o nutricionista Gustavo Duarte Pimentel e irei destacar isso para vocês. Será que realmente para a gente mudar, por exemplo, um hábito, um estilo de vida, será que aquela vontade de comer um alimento, eu realmente preciso seguir, por exemplo, uma dieta, um plano alimentar por 21 dias? Sabe que isso é muito comentado nas redes sociais, para os blogueiros. Será que isso é verdade ou não? Olha que coisa maravilhosa! Você pode estar aí se perguntando, né? Ah, eu realmente preciso mudar a nota alimentar, eu preciso comer melhor. O que eu devo fazer? Será que tem um tempo mínimo que pode ser menor? Qual é a saída? Então veja só, eu vou citar rapidamente um estudo que foi publicado no European Journal of Neuroscience, é uma revista muito importante, um estudo antigo, tá bom? Se eu não me engano foi publicado em 2009 ou 2010. O que eles fizeram? Eles pegaram vários voluntários, pegaram um grupo de pessoas, falaram de eles executar algumas tarefas simples, de responder algumas imagens. E quando eles escondiam essa imagem, tinha que apertar um botão. E cada vez que ele apertava o botão e acertava essa resposta, eles eram recompensados com comidas palatáveis, gostosas, apetitosas. Tais como chocolate salgadinho, por exemplo. Ou seja, uma refeição, né? Um alimento doce e um alimento bem salgado. E o que eles fizeram? Eles fizeram 12 sessões, né? Durante todo o expulso, sendo que quatro vezes ao dia. Ou seja, três dias. De acordo? Três, quatro, doze. E o que eles observaram? Com essa repetição, quatro vezes ao dia, por três dias, de escovelar a imagem, apertar o botão toda vez que via a imagem, eles observaram que o cérebro, ele aprendeu o quê? Que toda vez que aparecia aquela imagem, ele tinha que apertar o botão pra ele receber a recompensa. Só que qual o bacana disso? Não necessariamente a pessoa teria vontade de comer, por exemplo, um chocolate ou um salgadinho. Então, o que isso mostra, né? Isso mostra o poder do hábito. Ou seja, foi uma coisa automática. Toda vez que a pessoa via aquela imagem, ela diretamente apertava o botão, mesmo ela não tendo necessariamente a vontade de comer. Ou seja, o hábito foi automatizado. Por isso que eu costumo falar, o hábito, ele é treinável. O hábito, ele é o quê? Uma coisa que você faz no cotidiano. O hábito, pra você mudar o seu hábito, é uma coisa que você tem que fazer sempre. Ah, mas quando? Posso fazer uma vez no dia? Vou dar uma situação aqui. Imagina você quer mudar o hábito alimentar, você quer emagrecer. Aí, somente no almoço, você vai consumir vegetais, quantidade controlada de proteína, que é um bife, uma carne, o arroz. Somente no almoço. Aí, café da manhã, lanche da tarde, jantar, e antes do dia que é a ceia, você vai consumir todo esse monte de comida. Então, o que esse estudo mostra? Que não é isso. Que pra você ter o hábito de mudança alimentar, você tem que ter, pelo menos, fazer quatro vezes ao dia, por pelo menos três dias consecutivos. Por exemplo, o que as pessoas costumam fazer com o hábito alimentar? Tenha uma alimentação adequada, segunda, terça, quarta, quinta, né? Até sexta. Chega sexta à noite, sábado e domingo, para de ter esse hábito saudável. Aí, volta no outro dia. Então, isso ocorre um desarranjo, um descontrole do seu cérebro, porque ele não consegue ter o hábito. Ele começa a ter o hábito de segunda a quinta, quatro dias. Teve o hábito, sexta-feira você fala assim, ah, agora eu vou jogar tudo por alto. Excesso de bebida alcoólica, excesso de alimentação não saudável, sexta-noite, sábado e domingo. Ou seja, você fez o hábito no seu organismo, de novo, de uma alimentação de péssima qualidade. Ou rica em salgadinhos, de chocolate, frituras, você foi para a balada, errou de novo. Então, o que esse estudo mostra? De novo, que em três dias é capaz de você ter um hábito, por exemplo, saudável. Então, o que você vai fazer no seu dia a dia? No seu trabalho? Ah, eu não consigo me alimentar bem. Leva uma fruta ao seu trabalho, uma maçã, uma pera, uma banana, um mamão, já deixa descascado isso no sábado ou no domingo. Ou seja, tenha um hábito no sábado ou no domingo preparar refeições rápidas, com bolinho, com ovo, espinafre, milho, ovilha, frango desfiado, por exemplo. E as frutas já deixam higienizadas na geladeira, tá? A compra já deixam higienizada. Então, ou seja, você vai manter esse hábito, pelo menos quatro vezes no dia de comer alimentação saudável. E você vai continuar isso no sábado, no domingo e na segunda. Então, ou seja, o seu corpo, ele vai ter essa necessidade. Não uma única refeição, por exemplo, vai estragar se chegar a sexta-noite e o sábado à noite você comer uma pizza, tomar uma cerveja ou uma Coca-Cola? Não! Porque de todas as refeições do dia, você tem quatro, seis refeições no dia, quatro você se alimentou muito bem. Só que em uma ou duas, você não se alimentou tão bem. Então, o que o cérebro entende? Que o processo de automatizar o hábito e como muita gente está dizendo, não precisando de 21 dias para criar um hábito. Ou seja, não preciso fazer dieta extremamente rigorosa, todas as refeições e por 21 dias. Não! Basta fazer por três dias, pelo menos quatro refeições para você começar, o seu corpo começar a pedir um hábito ou o quê? Do alimento saudável. Ao acordar, você vai lembrar o alimento saudável. Então, toma cuidado. Um amigo, amiga, que no final do expediente quer levar você um happy hour, quer fazer com você consumir um chocolate, ou seja, no almoço e no jantar você quer consumir chocolate, faz por mim, eu consumo chocolate, principalmente, não gosto muito de um, mas chocolate, todos os dias. Uma vez ao dia, chocolate, 80%, 90% cacau. Então, esse é um hábito que eu tenho, evita de comer outros doces e aumentar até a caloria. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A região do sistema nervoso, do cérebro, que responde a isso, agora uma coisa mais científica, é uma região chamada o estrado dorso lateral, mas que, assim como o hipotálamo, que regula a sensação de fome e saciedade, são duas regiões muito importantes. E esse estudo, ele foi muito, muito bacana e trouxe essa evidência. Repito, ter o hábito alimentar três vezes, três dias, quatro vezes ao dia, consumindo uma boa alimentação. Se você tem dica, como seriam esses exemplos, mais exemplos que eu já dei no vídeo, escreva aqui no vídeo, envie esse vídeo para o maior número de pessoas para ajudar sua amiga, amigo, vizinho, namorada, namorado, que tem dificuldade de emagrecimento, de ganhar massa muscular. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. deixe seu like e um grande abraço.